Olha, está de parabéns, é um dos manuais de montagem mais completos e detalhados que eu já vi. Muito bom mesmo. Apesar de estar indicado no manual a numeração de cada uma das madeiras, nas madeiras mesmo quase não veio essa numeração, eu só achei a numeração em três delas, 11, 12 e 14. As outras eu vou ter que ir pelo tamanho e pela experiência que a gente tem. Eu comecei a montagem pela cama auxiliar, então a cama auxiliar tem um rodízio aqui, só que nas peças não indica em que lugar vai ficar a furação do rodízio, então eu vou ter que furar na minha concepção. Então eu comecei fixando essas peças aqui e mais o pino. Vem o cola junto, então você vai passar cola aqui antes de colocar a peça. Depois que a peça estiver colocada, fica assim. Com a peça colocada vai ficar assim. Aí você vem com a chave Phillips, aperta e ela vai dar o encaixe aqui, ela vai chegar. Não use martelo para bater na lateral, senão você vai machucar a peça. Use esse... o máximo que você pode fazer é colocar um pano aqui e dar uns tapas. Ok? Nós vamos fixar o rodízio na peça, tá? Então ela é fixada, o rodízio fica pelo lado de dentro do belso, para não ocupar muito espaço. Ele não pode ficar muito na beirada, por causa do batente aqui, então você coloca ele um pouco para dentro. São quatro parafusos aqui, mais dois aqui. Presta atenção para você colocar o rodízio no lugar certo, tá? Não é para colocar na parte branca, pelo amor de Deus, isso aqui é a parte de cima, tá? Você vai colocar aqui na parte de baixo e por dentro. Pronto ó, a cama auxiliar está montada, então você vê que ela está andando para pelo rodízio, tá? Só que eu ainda não fixei as ripas, por quê? Porque eu estou em um apartamento, eu não tenho muito espaço, então eu vou ter que levar essa parte para fora do quarto, para montar o belso e trazer essa parte de volta, tá? Não, eu tenho muito tempo para informar que eu tenho, tá? Para acontecer mais, eu tenho muito tempo que eu tenho sobre methyl, né? E então eu vou ter to Jazz boy? E assim, eu tenho muita gente que eu tenho que ter uma velva fecha que tem no Arelto. Obrigado.